Pessoal, vamos falar sobre a Bélgica, que decidiu desativar todas as usinas nucleares dela até o ano de 2025. Vamos falar também da questão da Alemanha. Essa notícia foi sugerida por povo versus políticos e Daniel Fraga, o macho alfa do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu falei outro dia no vídeo, a situação na Europa é calamitosa em termos de energia elétrica. O que está acontecendo lá? Existe, por um lado, uma pressão muito forte da classe política e de boa parte da população por não usar determinadas fontes de energia, principalmente com base em carvão e outras coisas. E, por outro lado, você tem uma escassez de novas gerações de energia, particularmente do gás, que vem lá da Rússia, aumentou absurdamente o valor do gás. Então, a Europa, nessa onda verde toda, está começando a ter uma crise energética. O preço da energia está subindo absurdamente. Isso tem afetado os europeus de forma direta. É natural isso. Quem acaba pagando a conta dessas brincadeiras políticas todas é o povo. É o povo que vai pagar isso no final das contas. Mas é aquele negócio que está gerando já um efeito de volta atrás nessas políticas verdes. Porque, de fato, tem alguma coisa aqui que é complicada. Por exemplo, o caso clássico é o caso da energia nuclear. Existe uma tendência de vários países da Europa de encerrar usinas nucleares. A Alemanha diz que vai encerrar as usinas dela em 2022. Ano que vem ela desliga as usinas. Ela já está com um preço absurdo de energia elétrica. Olha só essa notícia da Alemanha aqui. O valor alto do gás que vem da Rússia está falindo as empresas de energia elétrica na Alemanha. Porque elas pagam o valor pelo gás. Ela tem contrato para fornecer energia elétrica. Não consegue reajustar as coisas na velocidade necessária. E, no final das contas, as empresas estão quebrando. Fecharam várias empresas lá. Fechamento de 38 empresas de fornecimento de energia elétrica na Alemanha nos últimos meses. Então, ou seja, justamente por conta desse aumento absurdo do preço da energia, as empresas simplesmente não conseguem manter. Ah, mas então tem que envolver energia verde. Ok, né? A questão toda é, das energias renováveis que você tem, a melhor delas é a nuclear. E aí você encara exatamente esse tipo de coisa. A nuclear também eles não querem, porque isso dá medo nas pessoas de acidente e coisa e tal. Então, não tem, né? A Alemanha decidiu encerrar todas as usinas dela até 2022, ano que vem, e a Bélgica até 2025. Mas essa decisão da Bélgica aqui tem um porém, tá? Porque o que acontece nesse caso? Havia já uma lei de 2003 que previa que as usinas nucleares na Bélgica só poderiam funcionar até 2025. Esse limite já estava definido lá atrás. O que aconteceu nesse período foi que justamente em função dessa crise, o Congresso lá da Bélgica, os parlamentares da Bélgica tentaram reverter essa decisão. Eles queriam ou adiar esse prazo, botar mais pra frente, ou pelo menos que os reatores mais modernos pudessem continuar. Então, as usinas mais antigas, tem algumas usinas muito antigas lá na Bélgica, energia nuclear é uma coisa que começou no mundo todo em 1960, então tem algumas usinas realmente muito antigas. Essas seriam desativadas. Mas as usinas mais modernas, que tem um nível de segurança maior, elas seriam mantidas porque isso é uma coisa... isso não penaliza tanto o povo belga. Mas no final, eles decidiram que vão encerrar tudo porque, lógico, não são os parlamentares que vão pagar essa conta. Quem vai pagar essa conta é o povo da Bélgica, os otários lá que elegeram essa turma toda. Então, beleza, deixa eles lá. Então, mas tem um lado positivo nessa história aqui. O que eles falaram aqui, o que eles conseguiram nesse processo de discussão sobre futuro e coisa e tal, foi que eles concordaram em investir em energias renováveis neutras em carbono, incluindo reatores nucleares de próxima geração. Destinar fundos a novos reatores nucleares menores, que geram menos energia e são mais fáceis de controlar em caso de emergência. O que eles estão falando aqui? Eles estão falando justamente do Small Modular Reactor, que é uma tecnologia que já está sendo usada em algumas usinas na Rússia, já está sendo também em vias de ser licenciada nos Estados Unidos, já deve começar a ser usada lá também. Qual que é a proposta aqui? A proposta é, ao invés de você ter um grande reator com muita energia nuclear e ao mesmo tempo, você vai dividir esse negócio em pequenos módulos, pequenos reatores com capacidade menor de cada um, mas é lógico que você vai ter vários deles na planta. Então, a ideia, aqui eles falam que não são reatores que geram menos energia, mas assim, uma usina pode gerar tanta energia quanto ela queira. Basta ela ter vários desses reatores pequenininhos. Então, a ideia é essa. Qual que é a vantagem em termos de segurança disso daí? A vantagem em termos de segurança é que justamente por ser um reator menor, se isso daí gera um vazamento, gera uma liberação, é uma liberação menor. Você tem uma quantidade menor de material sendo liberado e dessa forma você evita grandes acidentes nucleares. Ainda podem ocorrer acidentes. É lógico, as usinas mais modernas e essas aí, inclusive, tem vários controles, são usinas muito diferentes de Chernobyl. Elas têm mais de uma camada de proteção ali interna. E como a quantidade de material que tem ali é pequena, a tendência é que seja, mesmo que aconteça um vazamento, seja um vazamento menor. E não é só isso. O próprio desenho do reator é passivamente seguro. O que quer dizer passivamente seguro? Se tudo desligar, acabar a energia elétrica, sumirem os operadores, não tiver ninguém lá, a reação se extingue. Ela não vai entrar em runaway reaction, em reação em cadeia ou reação explosiva, como aconteceu lá em Chernobyl, como aconteceu em alguns outros casos em Fukushima, em que você teve uma quebra lá da água. Qual que é a outra vantagem nessa usina pequena? Justamente pelo modelo dela ser pequena e coisa e tal, ela requer menos complexidade para ser operada. As usinas nucleares são extremamente complexas. Tem várias operações, várias coisas que o pessoal tem que fazer para manter, para fazer manutenção e coisa e tal. Essas usinas pequenas, elas são mais simples, elas são bem pequenininhas, são fáceis de ser operadas e essa é a vantagem também, porque você simplificando a coisa, você também aumenta a segurança do processo como um todo. E ainda tem uma vantagem que dizem que ela é economicamente mais barata que as usinas, digamos, tradicionais. Por quê? Porque você pode ter uma grande fábrica de reatores, então, ao invés de você... Como é hoje, como é que foi reconstruído a Angra 1, a Angra 2? Você faz, constrói o reator ali no lugar. Onde você for colocar aquele reator, você constrói ele. Só que isso daí você não consegue ter justamente a produção em uma linha de montagem para produzir essas coisas, porque é cada um no lugar. Com isso daqui, dá para você fazer em tese uma linha de montagem. É como se fosse uma grande pilha esse troço. É uma fábrica que vai fabricar essas pilhas nucleares, pequenos reatores e depois manda para o lugar que elas vão ser operadas. Ele coloca lá e liga o negócio e a partir daí gera energia elétrica. Esse tipo de desenho também tem outras vantagens na hora de fazer reciclagem do material, porque como o tipo de reação que ocorre ali, ele queima também o tório, queima também um monte de produtos que hoje são subprodutos de usinas nucleares normais. Então ele queima mais coisa, então deixa menos lixo nuclear no final das contas. Enfim, tem uma série de vantagens, tem muita gente que aponta que isso daqui será o futuro da energia nuclear no mundo todo. Como eu falei, já tem uma operação na Rússia, já tem também na China uma planta que deve entrar em operação no final de 2026. Então é uma coisa que deve acontecer nos próximos 10 a 20 anos em termos de energia nuclear, mas é o futuro. Agora, isso é um problemão para a Bélgica, porque aquele negócio, eles falam, não, beleza, vamos aceitar esse tipo de usina nuclear menorzinho. Mas como eu falei para vocês, isso é o tipo da coisa que está, é uma tecnologia em desenvolvimento. Isso vai estar maduro daqui a 10, 20 anos. Vai estar economicamente viável lá na frente. Então realmente é uma coisa complicada para eles isso daí. Até eles terem esse negócio, a Bélgica nessa situação toda da Europa vai ter realmente um problema. Vocês sabem que a Europa está dividida nesse aspecto. A França, ao contrário dos outros países, já falou que não vai desativar usina nuclear nenhuma, ao contrário, vai construir mais usinas nucleares e quer o selo verde, energia verde, o que é perfeitamente razoável. Uma usina nuclear produz uma quantidade extremamente pequena de resíduos. praticamente só o resíduo do final lá da queima do urânio. E no final das contas, isso costuma ficar armazenado na própria usina. É tão pequeno que não faz nem diferença para todos. A única questão da usina nuclear é o risco de acidente. Esse risco existe, mas como eu falei, os desenhos mais modernos de usinas nucleares são extremamente seguros. Então, enfim, está tendo essa divisão justamente porque realmente, do jeito que está hoje a Europa, com escassez de energia, com o valor da energia absurdamente alto, chega a ser uma coisa meio sem sentido abrir mão dessa energia nuclear. Sinceramente, é uma coisa, é uma consequência que os belgas vão pagar por muitos e muitos anos esse erro absurdo do governo belga. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.